Bom, boa tarde família, seja bem-vindo para mais esse canal, esse vídeo, para mais esse vídeo nesse canal maravilhoso, família, que Deus abençoe vocês, finalzinho de tarde, segunda-feira, tudo na paz, tudo tranquilo, família, como é que tá aí a terça-feira de vocês, tudo tranquilo? Família, aqui hoje eu tô na Praça do Lago, vou mostrar pra vocês aqui como é que tá ficando, linda, linda demais, família, aqui, ó, os prefeitos já tão botando as luzes do Natal aqui, deixa eu ver se eu puxo pra vocês, porque eles tão mexendo, ó aí família, ó, eles tão mexendo, ó aí, a gente tá ficando aí, ó, eles tão mexendo a energia lá, sabe família, então não pode, gente, agora pra lá, porque pode dar um tranco, ó família, vem que tem um negocinho aqui, ó, pois é família, seja bem-vindo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo, deixa o like, compartilha aí pra família, pros amigos, família que tá ficando bonito, bonito, bonito mesmo, né, já é véspera de Natal, né, família, aí o prefeito pediu pra dar uma uma iluminada na praça, apesar que ela já é bem bonita mesmo, né, família, bem iluminadinha, tudo, aí família, cidade maravilhosa essa nossa, que é a cidade de Brésio Grande, família, que é linda, chegando ali mais pra perto, né, família, vou mostrar pra vocês, bem aqui nessas gradezinhas aqui do lago, ó, já tá feitas as lâmpadas, ó, deixa eu ver se dá pra mim chegar lá, ó, família, vocês conhecem galinha da Angola, é a mesma Guiné, capote, um chama Guiné, outro chama capote, aí, ó, essas galinhas aí, família, ó, isso é brava, essas galinhas aí, que é a galinha da Angola, aqui nós chamamos galinha da Angola, outro chama Guiné, outro chama capote, né, Pois é, família, vou mostrar aqui pra vocês como é que tá ficando lá, praçando lá, família, seja bem-vinda, inscreve-se no canal, que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês, tudo na página, aí, família, tá piscando, ela tá piscando aí, ó, tá piscando aí, família, tá piscando aí, ó, colocando esse corpo aqui todinho, até lá no final, aí, família, isso aqui de noite, ó, tá ficando bonito demais, hein, só que dia de noite, eu vou vir aqui amanhã de noite, porque hoje eu tô, eu tenho um compromisso hoje, seis e quarenta da tarde, e já são cinco e meia, então, eu tenho que, se eu não compromisso com lá, não vai dar pra mim fazer esse vídeo hoje à noite, mas amanhã, eu prometo pra vocês que eu vou fazer tudo bem perfeitinho pra vocês, ó, família, aí o jeito que tá brilhando aí, ó, família, aqui é linda, ó, tá vendo aí, família? Aqui é a praça do lado, aí, ó, o jeito que, até lá no final, família, tá tudo iluminadinho assim, bora mais pra cá, o que que eles tão fazendo ali? 2021 pro 2022, tudo de, de lâmpada, tudo na lâmpada, tudo na lâmpada, meu amigo, meu amigo dali, fazendo não sei o que, mas ele tá falando ali pelo meio, nunca vi ele trabalha de eletricista, aí, família, como é bonito, as crianças, família aí brincando, criança jogando bola, ah, meu amigo maneco ali, nunca vi ele trabalhar de eletricista, porque ele tá ali pelo meio, mas é assim mesmo, acaba, aprende assim, ficando pelo meio, olhando, eu vejo aqui o jeito desse 2022 que eles fizeram aqui, família, família, dá pra vocês verem aí? Aqui, família, vem aqui, ó, olha aí, ó, o zero grandão, e dois dois pequenininho, mas é assim mesmo, ficou bonito, ficou muito, muito bom, família, pois é, aqui é a nossa praça do lago, essa passarelazinha aqui, não tá podendo entrar, eles botaram fita ali, família, eu vou fazer outro vídeo aqui, quando a gente terminar de organizar tudo, fazer um vídeo bom pra vocês aí, vocês conhecerem melhor a nossa cidade, nossa praça, isso aqui é a praça do centro de Brejo Grande, família, olha aí, família, ó, o túnelzinho aí, não tá bonito, vendo, família, meu amigo Maneco tá ali, pelo meio, que ele não é visto, tentando aprender um pouco ali, bora ver aqui, família, esse dois mil, ó, família, casinho ali, vou puxar aqui pra vocês, porque não pode ir lá, olha, família, casinho aí do Papai Noel, que já estão, feitando ela, bem feitadinho, já tem até um Papai Noel lá, sentado, família, que eles não consigam aqui, olha aí, família, papai Noel lá, viu, família, sentadinho lá, só esperando o Natalzinho dele, as mulheradas ali brincando, as mulheradas ali fazendo aquele cardzinho, pra, o Maneco falou que é pra, pra baixar a banha, não é assim mesmo, não é pra baixar a banha, é só pra ficar mais bonito, né, família, olha aí, família, lugar bonito, que lindo, e aí, família, até o ensinozinho, até o ensino, como é bonito, ele aqui é pra quem mesmo, esse bichinho aqui é pra entrar dentro aí, rapaz, que é bonito, esse aqui, quando terminar aqui, vai ficar lindo demais, né, família, pois é, família, mostrando aqui a minha praça do lago, aqui pra vocês, praça, do centro, aí, como tá linda, família, ó, sol tá escondendo, família, é bonita, deixa eu ver se eu pego aqui, o 2022 aqui, de cara pra vocês, ver, olha aí, família, vem ali, onde tá o mané, ali, o mané que tá debaixo do zero, do 20, o 2022, família, tá ficando, ficando show, ó, olha aí, família, tá bonito, tá bonito, ó, o chapéuzinho, que é o que mesmo, tá estrelinho ali, pra nós ficar, como é que a pessoa é inteligente, desse jeito, né, família, muito, muito inteligente, aí, família, ficando bom, ó, aqui, racendeiro aqui, já, nada, ó, tá piscando aqui, no banheiro aqui, aí, família, e mais pra cá, pra mim, ver aqui, as lixeirinhas, nossa, melhor, como é lindo, e aí, vamos, meu bem, dá um trabalho, não dá essas coisinhas, e foi, ó, pai, aí, o Leandro disse que saiu daqui, duas horas da manhã, mexendo nesse, eu vou puxar aqui, que ele me falou aqui, família, duas horas da manhã, fizeram isso aqui, terminaram de fazer, aí, ó, tá vendo, família, eles começaram oito horas da noite, quando foi duas da manhã, eles terminaram de fazer, essa parte mais preta, olha aí como é bonita, mulherada aí, ajuda muito, né, família, dona menina, já, abriu o tiosquinho dela ali, o bazão hoje, parece que não vai abrir, também, né, família, terça-feira, família ali trabalhando, quase de noite, mas os pedreiros, pedreiros daqui do Parassom, trabalhador, quase de noite, ainda tão ali em cima, aí, ô, menino trabalhador, família falou, fica com Deus, que Deus abençoe vocês, um abraço, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, continue se inscrevendo, compartilhando, um abraço para todos os inscritos, Feliz Natal, um próspero ano novo, que esse ano que vem, que Deus abençoe todos vocês, mais, mais ainda, e que tudo na vida de vocês, se realize, família, tudo, tudo, tudo na vida de vocês, vai se realizar, fé em Deus, esse ano vai ser melhor, do que esse ano, que está passando, família, está terminando, bom Natal para você, para sua família, seus parentes, seus amigos, e um abraço, e até o próximo vídeo, falou galera, se inscreve no canal, um beijo, um abraço, e se inscreve no canal,